Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, estamos aqui pra reagir em mais uma parte da história de Laura. Eu espero que vocês estejam gostando dessa história. Antes de começar, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Me segue no Instagram, que esse tá aqui, tá aparecendo aqui na tela. Por favor, vamos lá, se é aí, próximo até atualizado por todos. Achei meus stories também, poste stories por lá. Enfim, é isso e é isso. Lembrando que esse vídeo é reagente se você não gosta de assistir, se você não assistiu, deixa o like, é importante pra me ajudar. E agora, bora pro vídeo. Só falta ela marcar a data do casamento. É, só tem um problema, lá em casa rola muita briga ainda por causa disso. O meu padrasto, ele acha que é cedo, até pra eu namorar. Eu sei que eu não tenho que me meter, mas quem manda na sua vida é você. Quem vê esse cara de anjo nem sabe que é um cão. Infernizar a vida da outra lá, de Clara. É, não tem nada que ver se você vai fazer alguma coisa, vai deixar de fazer, é você que tem que me dizer. Oi, Ana, tá vendo? O Rafael e a Laura, eles marcaram a data do casamento, não é maravilhoso? Parece que você não gostou. Você sabe que eu acho bem cedo pra uma união suída, Rafael. É cedo até pra namorar. Negócio de ser pra namorar, não é endoidecer, pegar uma depressão. Negócio de ser pra namorar. Já passou, foi do tempo, minha filha. É, mas eu não aguento mais você falando isso. Vocês me dão licença. Não, cara, esse teu padrasto, hein? É. Ô, cara, não trata como se eu fosse um bandido? Só quero casar com você. A gente vai conseguir. Esse filho é esse, é lindo, é lindo. Não, mãe. Mãe, muito caro. A gente pode alugar um vestido. O quê? Alugar? Nem pensar. Parece uma árvore de Natal, mãe. Aparece uma árvore de Natal, agora tá na moda, viu? Porque eu fui com uma amiga minha agora pro Réveillon e ela estava com roupa vermelha, muito brilhosa, inclusive chamou a atenção do Brasil inteiro, com a roupa dela. Parece uma árvore de Natal. Ai, árvore de Natal mais linda do mundo. Eu aceito ser a árvore de Natal por um dia. Esse vai ser o vestido do meu casamento. Deixa eu ver se eu entendi. Você aceita? Você é minha madrinha? Aceito. Aceito, sim. Que bom. Um prazer. Ô, Laura, você é a enteada do delegado Vinícius, não é? E ele? Como é que ele tá com o casamento? Não, ele odeia a ideia. Ele toma no raro. Ele não é nem seu pai e, enfim, você já tem vida própria, né? Até o meu sei tem... É mais de 18 anos. Um cara de 15 e mais tem 18 anos. Por que motivo? Os pais, as mães, os padrastos, os madrastas, eles... Eles desejam que a filha case, né? Que é a mãe da Laura, que tem essa coisa de sogra nunca se dá bem com o Geão. É. Mas a mãe dela me adora, né? A única questão é que ela quer que a gente vá morar junto com eles. É. Tô pensando que ela queria se casar pra se livrar daquela casa. Meu Deus. A minha mãe não vê sentido da gente alugar um apartamento pra ter gasto extra, né? É. Até porque eu só comecei a trabalhar agora e eu ainda estudo. Entendi. Quando o Vinícius casou com a minha mãe, eu já era nascida. O meu pai sumiu no mundo. Aí era bem um cachaceiro, só pobre, né? Aí o Vinícius apareceu, casou com a minha mãe mesmo ela sendo mais velha. E aí assim, lá em casa, ele é o rei. É um pouco difícil morar junto nessa condição, né? Ele precisa entender que ele precisa conviver com as pessoas. Eu vou ficar muito feliz de ter vocês como padrinho e madrinha. E a pobre Laura é que só tem a pena dela, né? Tem a pena da bichinha. Eu sei que a gente não é tão próximo assim, mas eu quero ser sua amiga. Também quero. Loja, eu tô muito feliz com a ideia de ser sua madrinha também. A gente vai casar quase ao mesmo tempo? Não, e tudo combina. Porque a gente conheceu os nossos futuros maridos na mesma festa. Você nunca ficou? Ficar? Ficar não. Eu já dei uns beijinhos. Mas eu tô morta de curiosidade, sabe? De vontade de ter o Diego inteiro pra mim. Nossa, você fez uma cara... A situação de Laura é... Ela tá se casando pra se livrar de algo, que ela tem trauma. Mas esse trauma, enfim, tá em todo lugar. Eu não sei explicar não, acho que é isso. É que eu nunca fiquei com ninguém também. Eu tenho medo esquisito. Eu não consigo te explicar. Medo? Medo de me machucar. Encontrar um cara legal. Casar. Deve ser uma delícia. Ixi, deve ser uma delícia. Deve ser por isso que o povo mais velho dispensa as comidas pra retratar. Deve ser isso, né? Que medo bobo esse teu. Para. Aousada é você, né amiga? Fica animada com esse casamento aí, porque o Rafael é um gato, né? É. Ele é muito carinhoso. Tem alguma coisa... Sobre você que você queira me contar? Não tem nada que eu queira te contar. Hum, será? Não, é difícil. Às vezes eu vou te dar um beijo assim, sabe? Um beijão. E aí você foge. Eu nunca namorei direito. É, a gente resolveu logo casar, né? Eu vou entrar. Essa Laura, a enteada do delegado. Tem algum problema com ela? Alguma coisa errada? Vixe, que chique. Psicólica Clara. Psicólica. Psicólica. Acho que é isso. Não deve ser só timidez, não. Parece que você não tá muito feliz com esse casamento. Eu tô com muito medo, Clara. Tô assustada. Não tô acostumada com isso. E o Rafael quer abraçar, quer beijar sempre. É, é normal, né? Não, eu não acho normal. A gente vai morar junto, a gente vai dividir a mesma cama. Mulher, tu quer o quê, pelo amor de Deus? Colocar uma Beliz no quarto? Beliz, sei lá como é o nome daquela cama, meu Deus. Acho que é isso. Como é que era a sua relação com o seu padrasto? Ele sempre foi bom pra você? Eu não me dou bem com o meu padrasto. Mas eu acho que é questão de personalidade mesmo. Eu acho que esse seu medo é só uma fase. Vai passar. Ai, filha. Você é uma noiva tão esquisita. Deve ser porque nunca para pra conversar com a filha sobre o assunto, né? No seu lugar, eu estaria assim com o coração aos pulos, sabe? Eu pedi uma surpresa pra você, filha. Abra. A camisola da primeira noite. Eita, que essa mulher não ajuda, só tortura. Meu Deus. Olha, amor. Olha o presente que a Sofia deu pra Laura. Olha, o que aconteceu? Esse mal-estar assim, de repente? Dor de cabeça, só isso. Olha isso. Lindíssimo. Maravilhosa. Gente, olha o presente que a madrinha Sofia deu pra Laura. Ave Maria, Deus é marido. Que mulher besta. Levar um negócio pro salão pra mostrar ao povo. Meu Deus do céu. A brilha hoje é minha filhota, linda. É lá, né? Ridículo. Eu estar vestido de pinguim pra levar até o altar uma noiva que nem tem certeza se quer casar. Tô muito feliz. Eu duvido que seja feliz. Pê duvida que ela seja feliz. Vocês viram, né? Rafael, você aceita a Laura como sua legítima esposa? Aceito, sim. Laura. Você aceita a Rafael como seu legítimo esposo? Aceito. O povo tá tão feliz. Depois daí vem o ano de mel. Minha filha, se prepare. Pra usar aquele negócio lá que sua mãe deu. Pode beijar a mãe. Pode beijar. Ixi, que arraso. Deve ter autoestima lá em cima. Essa autoestima deveria ser grande. Viu? Não pequena. Me sinto muito exposta. Eu acho que você tá linda. Preciso te falar uma coisa. Pra mim não foi legal. Você sabe por quê? Doeu. Tentei ser tão delicada. A ave maria tá me sentindo com vergonha. Reage nessas coisas. Doeu? Tentei ser delicada. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava tensa. Vamos fazer uma coisa? Vamos comemorar? É nosso primeiro dia de casados. A gente já conquistou tanta coisa aqui. Presente, surpresa aqui pra você. É difícil uma pessoa entender Laura, viu? É muito diferente. É estranho a forma que ela age. Entendeu? Eu não sei nem explicar. A Donalda, ela pediu um negócio pra ela gostar e chora, né? Mas quem assistiu sabe. Amor, amor. Oi. Oi, calma, calma. Que isso? Tá mais calma? Respira. Eu não suporto ver tartaruga. Quem sabia que a gente vinha pra esse hotel? Muita gente. Você sabe de onde vem esse teu medo, esse teu pavor? Porque a minha mãe disse que quando eu tinha uns 8, 9 anos, a gente morava numa casa. Um tanquinho com... Com tartaruga? É. Deus é mais, eu também tenho medo de tartaruga, viu? Eu tenho medo. Eu tenho medo de todo bicho. Tem gente que pega ou tem... Eu acho bonito uma pessoa pegar, porque é coragem. Eu não tenho. E que eu brincava com elas. E você tem alguma recordação? Alguma coisa que tenha acontecido nesse tanque? Eu não consigo lembrar nem do tanque direito. Tá bom. Tudo bem. Vem cá. E a gente vai... Vai descobrir. Recebi uma mensagem da Laura. Ela tá super feliz. Aquele médico sem sal, sem açúcar. Vixe Maria, já experimentou do médico pra ficar tendo essas definições? Vixe Maria, tá se achando muito, né? Quer que você nunca deu força pro casamento da Laura? Eu preciso ir. Na minha hora. Sem. Subir. Vamos? Eu acho que eu quero ver um pouco mais do filme. Boa noite. Eu vou trocar de roupa também, ficar mais à vontade. Ver um pouco mais do filme. Porque essa menina foi buscar aí, devia ter coisado uma casa nova pra ela. Ser afastada desse povo. Ser livre com esse marido, né? Mais namorada. É muito avançada ela. Você tá rindo do quê, Vinícius? Você acabou de casar. Seu marido já subiu. Ver filme pra quê? Calma, minha, que a vida não é só de transar, não. Tem filme também pra assistir. Eu não fiz, não me esqueceu. A minha pensa que a filha é viçosa igual a ela. Sai da minha cama! Eu te fui, pena do povo. Mas ele também é muito viçoso, hein? Já coisou na lua de mel. Agora quer coisar aí. Não pode dormir, não. Sonhar é um sonho bom. É isso. Vamos ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu deixo um vídeo bem rápido. Ligeiro. Muito ligeiro esse vídeo. Mas enfim, graças a Deus. Deu tudo certo. Gravamos isso. E é isso. Até o próximo vídeo. Fique ligado e me deixe o like. Que é muito importante pra eu não parar essa história na minha tarde. Porque às vezes eu paro a história porque o engajamento tá um flop. Um flop. Entendeu? Aquele flop lá total. Aí, pronto. Eu vou reagir só. Aqui. Eu só. Não, não, não. Inclusive, é... Não. Zé Paulinho. E bichinha lá com a mão da mulher. Grandoca. Eu parei por causa disso. Que tava muito flopada a história deles. Muito flopada. Eu tava postando. Tentando ser... Tentando ser o máximo. Dando o meu melhor. Mas aí. Não tava. Não tava dando engajamento nem nada. Tava dando 200 likes em 3 dias. Entendeu? Ao contrário de várias histórias aqui. Que às vezes é bem melhor. Reagir. Entendeu? Às vezes eu perco tempo com uma. Ao invés de eu tá reagindo com outra. Entendeu? O povo quer. A maioria quer. Meu Deus. A sala é uma coisa. Mas é isso. E até o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Beijão. Até o próximo vídeo.